Então eu começo separando o meu cabelo, dividindo ao meio, bem certinho, e deixo ele bem desembaraçado, penteado, o mais alinhado possível. E aí vou separando como se fosse Maria Chiquinha e vou prender ali, rente a nuca, um lado do cabelo, depois vou descer e prender na ponta do tamanho que eu quero cortar. Então se você quiser cortar mais, é só você prender mais pra cima. E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prendo todo o cabelo rente a nuca e depois no tamanho que eu quero cortar. Aí eu tô comparando as pontinhas pra ver se estão iguais, né, pra não ficar o cabelo torto. E aí você já vem com a tesoura e corta aonde você marcou com o elástico. E aí foi essa quantidade que eu retirei, bem as pontinhas mesmo. Dos dois lados. E agora já posso tirar o elástico dos dois lados. Tiro os elásticos de cima também. E aí vou pentear novamente, porque agora a gente vai fazer a finalização desse corte. Então agora eu tô juntando as duas partes do meio, as duas partes dos lados no meio, né. Sempre penteando pra ficar o mais certinho possível. E aí prendi aí, ó, os dois lados embaixo do meu queixo. Penteei, penteei. Medi, tirei as pontinhas que estavam bem tortas. Penteei novamente e agora eu vou cortar um corte reto. E aí pronto. Foi um dedinho de cabelo. Sobrou um fiozinho, tirei. Dei uma torcidinha no cabelo. E cortei bem pontinha mesmo. Nada quase. Só pra não ficar muito torto. Soltei. E é esse o resultado, ó. Meu cabelo já está molhado, mas como vocês podem ver, não ficou torto. Gostei bastante. Já ficou um cabelo mais leve, com as pontas perfeitas.